Fala pessoal todos bem aí voltando com a vintage do Lincoln ela passou aqui não faz tanto tempo mas o problema de quebra de cordas no saddle da corda se continuou então ele trouxe um saddles para trocar e consequentemente vai ter que regular o instrumento inteiro de novo não tem como fugir disso então perdão só deixando registrado aqui para gente manter o histórico do instrumento aqui com a gente acho que ele vai ter que me trazer um encordoamento novo porque eu não vou conseguir fazer a regulagem com essa C que já quebrou acho que eu nem tenho se eu tiver uma C para fazer a regulagem eu coloco e por hora é isso então vamos nos falando abraço